Aí galera, eu me chamo Andrezinho do Chapeuzinho Azul e da Roupa Verdinha Tenho uma esposa maravilhosa, se chama Maria Ângela Quateroli Tá em casa fazendo comidinha, limpando a casa Eu tô aqui pra salvar a cidade dos dragões, dos monstros, garolinha Vamos que vamos Eu sou o Andrezinho do Chapeuzinho Azul Chapeuzinho Azul E da Roupa Verdinha Vamos que vamos, galera Mata essa aranha aqui Mais outra aranha Eu sou o Andrezinho Eu sou o Andrezinho O que tem aqui, o que tem aqui, o que tem aqui O que é isso, hein O que é isso, hein Vamos que vamos, galerinha Ih, mais uma toma safada Aranha, perigosíssima Eu sou o Andrezinho do Chapeuzinho Azul Vamos que vamos, galerinha Eita ferro, eita ferro Eita ferro, eita preula Vamos que vamos, galerinha Vamos que vamos Boa, garotinho Mais aranha, toma, toma O que é isso, o que é isso Ué, mais aranha, mais aranha É muita aranha, galerinha Mais aranha, toma, toma, toma Tem lugar bonito onde eu moro, galerinha Eita ferro, galerinha Amor Oh, gente, eu não entendo o inglês. O que você está falando aí, meu chefe? O que é isso? Eu sou português. Um lugar bonito. Todo mundo feliz. Aqui é a minha casinha. Aqui é a minha casinha. Hello. Ah, hello, eu sei o que é. Hello. Agora entendi. Nossa, o pessoal fala muito inglês aqui, galerinha. Vamos que vamos. Vamos que vamos. 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 Nossa, é muita aranha, galerinha É muita aranha Nossa, que dificuldade pra conseguir subir isso aqui Tá doido Não tem nada pra cá não Não tem aranha E mais aranha Vamos que vamos Boa, garoto Tô chegando lá Cadê a minha esposa, Mariângela Quateroli Será que ela foi fazer unha hoje Ah tá, ela é manicure Nossa, cadê você, mozinho O que é isso, o que é isso, o que é isso, hein O que é isso, hein Cadê Tiago Eu tenho um filho chamado Tiago É Deve ter saído pra trabalhar também Bora, bora Vamos voltar O que é isso, gente O que é isso Entrou um comercial nesse game aqui Não pode não Falta de respeito Mais aranha Mais aranha Vamos que vamos Vamos que vamos Tá aí Se você gostou Do game aí Dá um like no canal Inscreva-se no canal Um abraço aí Até o próximo vídeo Esse é o seu amigo Bombeiro Game Tchau, tchau 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 Tchau